Música Sei que não te tenho, vou-te vendo a passar Sei que não aguento, mesmo assim vou esperar Guardo na memória um futuro que não passou De um sonho bom E penso sempre será que me viu Eu quero acreditar que senti Esta paixão que me leva e devolve ao vazio Eu grito, eu choro, sorrio em segredo Eu quero o fogo Que frio, que medo Será que um dia sentirei amor outra vez? Queria ser a única mulher que tu vês Para te abraçar e embalar Nesse futuro que não passou Um sonho bom E navego no sonho a sorrir Desejo tanto que possa sentir A verdade de cada palavra E ouvir E ouvir E ouvir Que eu grito E eu choro Sorrio Sorrio És um livro mais lindo que li Vou ficando no meu canto À espera que olhes À espera que olhes pra mim À espera que olhes pra mim À espera que olhes pra mim